Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sete, estou aqui para comentar a notícia. Flamengo ou Palmeiras, o Vampeta é direto e manda recado para Pedro, o atacante do Flamengo. Pedro interessa ao Palmeiras, que quer um camisa 9. Aí é que fala da notícia, né? Eu não vou botar o vídeo para rodar aqui, porque o vídeo é da Jovem Pan. Então, se vocês quiserem ver lá, acesse o Twitter da Jovem Pan e veja o vídeo. Aí, olha só, o Vampeta fala, se eu sou o Pedro, eu pensaria em conquistas, armaria um tumulto e iria para o Palmeiras. Eu vi esse vídeo, ele falando isso. Eu acredito que cada jogador tenha uma opinião própria. Cada jogador sabe o que faz da carreira. Eu acredito que seja um comportamento antiprofissional, porque o Pedro tem contrato com o Flamengo. Tem um contrato até 2025, 2026. Por exemplo, o Pedro está recebendo em dia, tem a possibilidade de jogar. Como a gente viu no vídeo passado que eu fiz, o Pedro tem quase a mesma minutagem do Gabigol. Agora, com o Paulo Souza, ele tem sido titular. O cara pode ajudar o Flamengo fazendo gol pra caramba. E aí, tipo assim, agora o cara vai arrumar um tumulto. Agora, ok, nesse novo trabalho, a ideia é, ah, vou arrumar um tumulto e vou para o Palmeiras. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Porque, tá, aí vamos supor que ele vai para o Palmeiras, assim, se... Aí tá, aí vai jogar lá. Aí vamos supor que ele não se adapta. Aí depois faz igual o Lukaku, que é voltar para o Flamengo, né? Porque o Pedro é amado pela torcida do Flamengo. Eu também indago por que ele não é titular. Porque, tipo assim, eu acho que ele pode muito bem jogar o Gabigol. Melhoraria a qualidade, né? O XG, né? O gol esperado. E ele responderia esse XG. Né? XG é uma medida que usa para você fazer... Para você ver esse quanto, quão eficiente é o jogador. Se ele faz o que é esperado dele. Então é isso. Eu, particularmente, acho uma questão antiprofissional. Falar para o jogador, ah, arruma uma confusão aí. Para você sair, né? Mas tudo bem. Cada um pensa de um jeito, né? Cada um pensa de um jeito. Se, por exemplo, se é na época o gol... Porque para a questão de seleção brasileira. Para a questão ser assim. Você ser titular é importante. Mas eu acredito que o Pedro, se o Tite, né? Quiser chamar ele, né? Ele chama. Pô, pô, chama o Gabriel Jesus que é reserva lá no... No Manchester não vai chamar o Pedro que é reserva no Flamengo. Que tá fazendo gol pra caramba. Entra e faz gol. Aí é complicado. Isso aí é desculpa, cara. Desculpa. Parece que a mídia paulista quer ver o Pedro fora do Flamengo. Quer ver, tipo assim, ah, os clubes paulistas não podem viver sem um grande atacante. Pô, contrata lá. Vai lá. Não consigo contratar lá na Europa. Agora vai ficar correndo atrás. Aqui? Ah, a gente vai pagar 20 milhões. 20 milhões de dinheiro o quê, rapaz? Tá doido? Tem que pagar a multa, ué. Tem que pagar a multa. O Flamengo só aceita se for com a multa. É, eu vou te contar, cara. É uma... Eu tinha assim... A mídia tá focando em cima ali, falando. É, ah, Pedro sai, tudo assim. É tipo assim, porque é muito arriscado você chegar e ele tá lá adaptado no time do Flamengo. Agora tá tendo oportunidade porque o time do Flamengo tá tendo retação e tudo. Pô, imagina só. Aí vai agora que tá tendo oportunidade, arruma, confusão sai, vai lá pro Palmeiras e, tipo assim, não se adapta. É arriscado você chegar em outro time, né? Mesmo com o status de craque, né? E vão supor que não corresponde à expectativa do técnico, né? Porque, tipo assim, ah, um time de futebol tem a questão de convivência. Não é só, tipo, se o cara chegar e arrebentar em campo. Ele pode chegar e arrebentar em campo. Mas se a pessoa técnica não gosta da personalidade, não vai de acordo e deixa o menino na reserva de novo, cara. Aí é complicado, entendeu? Mesmo tendo em contrato ali, é complicado manter. O Pedro é um grande jogador. O Pedro é um grande jogador. Merece titularidade. Como tá tendo a titularidade no Flamengo. Ele, vários jogos, entra aí e faz gol. O ano 2020, se não tivesse ele, o Flamengo ia ficar sem um atacante. E agora que o Flamengo tem um time, tipo assim, competitivo agora, que pode substituir as pés, que o Paulo Souza tá descobrindo, assim, o Lázaro, tá dando rodagem pro Lázaro, dando rodagem pra aquele menino... Esqueci o nome do menino lá. Mas dando rodagem pra aquele menino lá, o outro... Esqueci o nome dele, o... Esqueci o nome dele, o... Esqueci o nome dele. Porra, aquele zagueiro lá que chegou do Bragantino que, porra, tá lá e assumiu, né? Assumiu a titularidade e tá sendo um bom jogador. Imagina agora, aí vai reforçar o adversário. Tá doido. Sempre pode ser qualquer valor do mundo, cara. Qualquer valor do mundo. Vender um jogador igual o Pedro pra um clube nacional é meio que suicídio, cara. É suicídio. Tudo bem. Se o Flamengo estivesse precisando do dinheiro, aí já estamos lidando com outra história. Aí já estamos lidando com um clube em dificuldades financeiras que não consegue manter o jogador. Mas o salário tá em dia. Tá treinando. Tem uma boa estrutura. É... Tem, assim, parece... Você olha a foto sim, a sensação em grupo dele é boa. Cara, ele tá tendo oportunidade no time... Ele tá tendo oportunidade no time principal. Eu acho que... Não faz sentido. Ele não chega nem a ser uma reserva de impacto, não. Ele tá tendo as minutagens que o time tá precisando. O Campeonato Brasileiro é extenso. O Flamengo vai disputar três ou quatro competições. Que vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Libertadores e precisa ter elenco. De vez em quando o Gabigol vai ser convocado e a data FIFA não tem pausa no campeonato. Fica, assim, é meio que improvável você vender um jogador que faz parte do time titular. Como eu disse, o time do Flamengo ou qualquer time brasileiro, ele não pode ter só 11 titulares. Ele tem que ter 22 jogadores como titular. Porque são muitas competições, não para a data FIFA. E o time, igual o Palmeiras, jogou, o ano passado, jogou 90 partidas. E, infelizmente, um jogador não aguenta jogar 90 partidas no ano. Não aguenta. Pode ter certeza. Uma hora ou outra vai precisar. Vai dar folga. Vai, igual, por exemplo, se tiver na final do Calvo do Brasil e tiver um jogo do Campeonato Brasileiro como uma equipe fraca, o último colocado, por exemplo, o Flamengo vai colocar alguns reservas e vai poupar para o time principal e tudo. É isso, né? Ou vai colocar o reserva para dar rodagem. É isso. Um time de futebol profissional, por causa do campeonato extenso que a gente tem, não tem como ter só 11 titulares. Tem que ter 22 jogadores prontos para entrar. Tem que ter um grupo. No mínimo, 22. No mínimo. Porque tem que ter mais. Porque, vamos supor, desses 22, machuca 2, 3, 4, o que acontece? Aí vai e tem que substituir. No mínimo, 22 jogadores prontos para entrar. Por isso que a venda do Pedro é impensável. A venda de qualquer jogador que possa entrar em campo assim, para um time rival do Flamengo, é impensável. Por isso que eu falo, repito, bate na tecla. Um time profissional no Brasil tem que ter 22 jogadores prontos para entrar. Cada jogo... Porque aqui não é feito, mas... Igual, por exemplo, em times assim, eu não me recordo de cabeça, mas... Geralmente, tem clubes que botam... Eu acredito que isso acontece na Europa. Clubes que colocam um time para enfrentar o campeonato nacional e outro time para enfrentar os campeonatos internacionais e tudo. E as Copas, né? Então é isso. É impensável. Ah, arrumar confusão. Falta de profissionalismo. Aí quem... Tipo assim, vamos supor. Aí tá, ele arruma confusão para sair do Flamengo. Quem disse que ele não vai arrumar confusão para sair do Palmeiras para ir para outro time? Complicado, né? Complicado. Ia ser, tipo assim, para o mesmo nível e tudo, né? É isso. Tipo assim, a vantagem é muito complicada de você dizer, né? A vantagem é muito complicada. E num campeonato assistência igual o nosso, ele vai ser titular no Flamengo. Ele é titular... O Pedro é titular em qualquer clube do Brasil. Que saia do mundo também. Mas, ele é... Tipo assim, pelas minutagens que tem aqui, ele é titular. Ele é titular do Flamengo. Ele não é uma reserva, ele é titular. Ah, mas nesse jogo ele não entrou. Mas ele é titular. Falou? É isso que eu penso. Hoje tem jogo do Resende. O Flamengo e o Resende. Pedro vai fazer dois gols. Gabigol vai fazer três. Vamos ganhar de cinco a zero. E Bruno Henrique também vai fazer gol. Então é seis. Tá certo? Muito obrigado pela diante de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou-se. Até mais. Vídeo novo aqui, comentando no jogo do Flamengo mais tarde. Obrigado.